Mariana, eu começo com você, Kamala Harris disse que vai conquistar a nomeação democrata, já começou a pedir doações para a campanha, acabei de dizer aqui que eles conseguiram levantar já dezenas de milhões de dólares e a Mariana chega com a atualização. Thaís, exatamente, Kamala Harris agora estuda os próximos passos. Ela se reúne agora à noite com integrantes da equipe dela, com aliados, com os principais aliados para definir o tom dos próximos discursos e das próximas aparições públicas dela. Kamala Harris agora tem esse desafio de se mostrar preparada para o desafio que vem pela frente, então é realmente uma situação complicada para ela, ela que soube hoje, na verdade, que Joe Biden desistiria e que ela seria indicada por Biden para ser a candidata para representar o partido democrata. Então foi uma situação muito, é claro, né, Kamala Harris já vinha cogitando isso, né, como vice-presidente dos Estados Unidos, era o nome mais cotado, ainda não se sabe se ela vai ser, de fato, a candidata do partido democrata, mas foi uma notícia que ela recebeu hoje e aí hoje mesmo teve que refazer ali vários discursos, né, de campanha, enfim, modular o tom e ela já começa a adotar esse novo discurso, como a gente viu, pelos pronunciamentos, se disse honrada pela indicação de Joe Biden e já pediu a doação de campanha no Twitter, né, no X, no antigo Twitter, ela disse que vai fazer tudo o que estiver ao alcance para conseguir a nomeação do partido democrata, para unir o partido, para unir o país e para derrotar Donald Trump. Então agora, esse desafio dos integrantes da equipe de Kamala Harris e, claro, de Kamala Harris, é de fazer com que ela tenha essa postura de se mostrar preparada para o que vem pela frente, ao mesmo tempo em que a equipe quer tomar cuidado para não fazer parecer que ela estava torcendo para que Joe Biden desistisse da corrida, porque isso demonstraria, claro, um desrespeito, uma falta de união dentro do partido, então é uma questão realmente de modular o tom. Agora, Kamala Harris tem que reformular tudo, ela que ficou sabendo hoje disso, conversou com o presidente Joe Biden, está com agenda nessa semana para ir até Wisconsin, o estado onde aconteceu a convenção republicana, um dos estados pêndulo decisivos para as eleições, agora não se sabe se Kamala Harris vai manter essa agenda ou não, né, agora é o momento realmente de refazer ali o planejamento, de redirecionar a rota de toda a campanha, é claro, então é um novo momento dessa corrida eleitoral, Thaís. Obrigada, Mariana, a gente já volta com você para mais atualizações.